A CIDADE NO BRASIL Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão encolhida Um delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Triste acordar e não te ver Segura aí! E matando a paixão encolhida Um delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou em menos de minuto Você se transformou no mundo Como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar e não te ver Se eu demoro Mas aqui eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e trago meu amor nas mãos Para lhe dar Já não durmo Morro até Só em pensar Esse canto Só o seu nome Quero gritar E aí? Se eu grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu morro Que eu morro De saudades E de amor Por você Ai que vontade Ai que vontade de gritar Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto No infinito Dizer Que o meu amor é grande Bem maior Do que meu próprio grito Então falo Então falo bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Saber seu nome Eu grito só Meu bem Se eu demoro Mas aqui Eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa E levo meu amor Nas mãos Para lhe dar Já não durmo Morro até Só em pensar Esse canto Só o seu nome Quero gritar Se eu grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu morro De saudades E de amor Por você Ai que vontade De gritar Seu nome bem alto No infinito Dizer Que o meu amor É grande Bem maior Do que meu próprio grito Então falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Saber seu nome Eu grito só Meu bem Eu grito só 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 Eu grito só